Aí eu, meu pessoal, meu povo, gente, hoje eu tive um desafio, que o desafio é o seguinte, é transformar o meu cabelo liso, encaixado, não sei se vai ser possível, a gente vai fazer esse teste hoje, com os produtos da Salon Line, na verdade é o único produto da Salon Line que eu vou colocar, a minha filha, né, ela tirou aqui o rótulo, mas eu vou colocar a foto desse creme aqui, aqui do lado da foto, assim já tá aparecendo aqui, pelo menos esse daqui, é a fila do de cátio, de coco, de Salon Line, E assim, eu sempre colocava no cabelo da minha filha, que o cabelo é cacheado, e o cabelo dela sempre ficava com mais caixa, ficava tipo impressionante, né, eu pensei, será que um creme de pentear desse daqui consegue deixar o cabelo liso, natural, cacheado? Gente, o que é que vocês acham? Vocês acham que esse creme aqui da Salon Line tem esse poder, deixa esse cabelo aqui liso, natural, cacheado? Então, eu quero mostrar pra vocês se realmente funciona ou não, vamos fazer esse testezinho aqui no meu cabelo, né, Olha só, meu cabelo é esse daqui, todo natural, tá vendo? Ele só tem algumas ondulações, mas ele não é cacheado, como vocês podem ver, deixa eu colocar aqui, tá? Na minha cara, deixa eu ver aí na minha cara, deixa eu ver aí, melhorou? Então, vamos lá, vem aqui comigo, mas sim, gente, antes de tudo certo, se inscreve no meu canal, ajuda a notificação e compartilha esse vídeo com todo mundo, tá bom? E também, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, tá bom, gente? E no Instagram, sempre falando dicas legais aí, e desculpa aqui que eu tô meio bagunçada, mas nesse mês, então, vem comigo! Primeiro, primeiro, gente, eu vou colocar essa agulhinha aqui no meu cabelo, vou molhar meu cabelo com essa água aqui, ó, não tem mistério, meu cabelo já tá limpo, lavei meu cabelo ontem, aí agora eu vou lavar meu cabelo, E aí, ela vai, não, vou molhar meu cabelo, sabe? Mas eu não vou molhar com meu cabelo 100% molhado, não, vou deixar ele, tipo, meio lá em meu caso, meio termo. Vou mostrar pra vocês, olha, só pra eu até molhar, é até bom, molhar pra vocês, todo mundo sabe que o meu cabelo é liso, ó. Aí eu quero ver se realmente vai funcionar isso daqui. Pronto, depois que eu dei essa molhadinha no meu cabelo, eu vou dividir ele em duas partes, pra ver como vocês podem ver, e vou colocar o creme, vou fazer assim, ó, só vou dividir aqui uma mecha pequena, tá molhadinho, né, aqui, colocar aqui no meu cabelo. Diz, pra que que é tanto creme? É as cacheadas, elas usam bastante creme, né, eu não boto muito creme, não, que, oxe, isso é dinheiro, viu? Ao fazer assim, eu só vou fazer assim, gente, ó, fazer assim, que nem eu vejo, dizendo que é feitagem, sei lá, que é feitagem, não sei, vou fazer assim no meu cabelo. Não sei se vai rolar, não sei se vai rolar, não vou botar muito também, pra não ficar aquela coisa, não, vou botar tudo de ouveto, peraí, peraí, não tenho paciência não pra botar, de mexinha, mexinha não. Vou botar tudo no meu cabelo, como se fosse pintar o cabelo mesmo, vamos ver se vai se prestar mesmo, se isso vai pegar no meu cabelo, o que é que vocês acham? Eu assisto. Ela faz tipo que nem os fitados, né, que eu sei aqui nas pontas, faz assim, mas o meu cabelo não vai ficar cacheado fazendo assim, não, acho que empanhado, ó, entendeu? Eu faço assim, esse cacho não vem. Aí o que é que eu vou fazer, gente, com esse cabelo, pra ver se dá alguma coisa, eu vou pegar a toalha, por isso, porque tem muita gente que precisa pegar o meu cabelo. E agora, gente, o que é que eu vou fazer com esse cabelo, eu vou pegar ele e vou enrolar ele, vou fazer assim, ó. Eu vou deixar assim, também eu vou deixar assim, ó. O cabelo aqui atrás. Tá meu pai, que bagaceira, chega. Pera aí, gente, tem que ter muito a calma nessa hora, tem que ser paciente. As pessoas não acontecem com a presidência, não, as pessoas não acontecem com paciência. Vamos ver se o cabelo caixa no caixa. É aqui atrás, o cabelo aqui no caixa. Coloca aqui, vou pegar uma faca, também, e vou, pronto. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou esperar secar, vai demorar um pouquinho pra secar, porque esse cabelo é... Como é que eu disse? Porque tá mais rápido que demora pra secar. Então, assim que seca o meu cabelo, eu venho aqui mostrar pra vocês se está aqui, ficou cacheado mesmo, ou ficou ou não ficou, tá bom, gente? Vamos esperar minutinho, minutinho, nós acho que é a hora, né? Aqui é a professora pra vocês, né? Pessoal, eu voltei, né? Pra mostrar pra vocês o resultado do meu cabelo. Só que eu tenho uma coisa pra vocês. Gente, no mesmo dia que eu fiz esse vídeo, né? Que eu mostrei pra vocês que eu coloquei o creme no vaso ontem, o que aconteceu? O cabelo permaneceu úmido. Então, não deu pra tirar, né? Porque ele estava molhado. Então, eu queria tirar ele quando ele estiver sequinho. Então, eu dormi com ele, né? Todo enroladinho, como eu mostrei pra vocês, que eu fiz aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado. Será que o meu cabelo liso ficou cacheado com o produto da Shaline? Você tá ouvindo aqui, ó? E aí, será que ficou ou não ficou? Vou mostrar pra vocês agora. Vamos ver. O que é que vocês acham? Olha só. Gente, o que é que é isso? Olha só como o cabelo ficou. Tá todo cacheado. Eu tô mexendo, gente. Olha só pra isso. O meu cabelo liso ficou todo cacheado. Olha só. Ainda deu volume, viu? Olha. Deixa eu ir pra mostrar pra vocês verem. Olha só como o cabelo liso. Tá vendo? Realmente funcionou. Realmente, tô besta. Né? Se esse produto da Shaline, esse ativador de cacho, ele conseguiu deixar o meu cabelo cacheado, que é liso, né? Naturalmente, é liso natural. Imagina o cabelo cacheado. Ele realmente atingiu. A gente, olha só. Que lindo. Tô besta. Agora eu quero ser cacheada. Fora que deixou um volume pro cabelo que não tem esse volume todo. Olha só. Fica essa mais linda. Olha só pra isso, gente. Então, gente. Espero que vocês tenham se sentindo cacheada. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não se esquece de se inscrever no meu canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem. Tá bom, gente? Olha só. Dá um like, 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 like. Pra você que quer ficar cacheado sem botar produto químico. Você vai fazer isso daqui, ó. Coloca o produtinho dessa rola e entorre com ele. Amarra ele todinho assim, que eu não mostrei pra vocês, assim, ó. Dorme com ele e fica esse cacho aqui, ó. Olha que lindo, gente. Ficou mesmo cacheado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Gente, tô besta. Deixa eu botar isso aqui. Esse negócio aqui, pra esse lado de cá, pra o pessoal ver. Ficou cacheado, gente. Eu amei. Olha só pra isso. Gente, isso é cacho mesmo, ó. Tô besta. Gente. Então é isso, gente. Tchau, beijo. Tchau, beijo.